Vou até ficar com minha boca quieta Fala aí, moa, chuva de meca É doido, é? Tô louco de que? Como era a resenha, eu tô louco de que? Os gatos da cena? Tô louco de que? Na toalha, cara Ai, não foi foda, hein? Não, não foi foda, era assim Tá louco, velho Manda um abraço lá, ele Rafinha Vem, Rafinha, cê vem amanhã pra cá, vem Rafinha, que eu comprei, Rafinha É business Business, Rafinha Aí, ó É chuva de meca, é foda Chuva de meca? Que cabra, não tem chuva de meca? Segura Tamo junto, pai O que é chuva de meca? Fala aí, o que é chuva de meca aí? Isso que mandou aí, chuva de meca Carol, Carol, fala aí, Carol Chuva de meca aí Cadê a BM? Que BM? A BM tá onde? Esse, esse business tá demais É business, meu filho Não vai fazer business Graças a Deus É, é Exato, daquele jeito É aí então, pai Chuva de meca é das antigas É claro Tempo das escola, pô De escola É isso que tá meca é da meca Tameca é da meca, tá meca é da meca É isso que tá? É isso? Chuva de tranquilidade, pai Ah, caralho Pegou visão? É O meu movimento? Oxe, chuva de meca, chuva de bênção Chuva de tranquilidade Tameca, tá ligado? Pensei que era Mcdon't Ô, filho da pé Eita, buco feio Tá no espelho, é? Mc Life Os homens do negócio É business Business, pai Business O negócio é business, pai Tem rede não Essa onda vai pegar de business, viu? É business Não vai fazer business Eu vou fazer business Business Ele não vai fazer nada Business Business Quero ver essa resenha aqui De Rafinha aqui Foi o que? Tá vendo também? Cadê? 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 Como é que chama a palavra? Aqui, pô Cadê? 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 Não, pô Pera aí Aí não Huffi da pesta Huffi da pesta Saiu, mano Se inscreva Ê Você sabe onde é a casa do Luco museum aqui? Eu sou fã do recebo e do Luco do Pedeiro Rapaz, não sei não Mas esquece o cara que está aquivenre aí É porque eu sou fã dele Devolva, pai